Pessoal, é o seguinte, eu estou recebendo muita pergunta, muita pergunta por conta desse tutorial, nossa, mas muita pergunta mesmo, e algumas dessas perguntas eu já respondi muitas vezes em vários vídeos que eu fiz, todos os vídeos que vocês encontrarem aqui no canal a respeito de Kingdom, Kingdom to Crowns, a grande maioria desses vídeos eu já respondi a grande maioria das dúvidas que vocês têm. Mas não tem problema, como eu disse, eu não me incomodo de responder a mesma pergunta um monte de vezes, não me incomoda mesmo. Então eu vou ver aqui o que eu consigo lembrar de cabeça, o que eu não conseguir lembrar de cabeça, eu vou olhando aqui nas perguntas recentes e vou respondendo para vocês. Uma pergunta recorrente que eu recebo é, aonde eu uso os ermitãos, ou ermitões, tanto faz, aonde eu uso? Eu não sei aonde eu uso, eu estou com um monte de ermitão, sei lá, estou com um ermitão, dois ermitões aqui, eu não sei o que eu faço com eles. Vocês estão vendo aqui, eu estou com a cervejaria aqui, essa ilha aqui que vocês estão vendo é a ilha 3, é a terceira ilha. Está vendo aqui o meu assentamento, esse daqui é o nível 3 ou 4, não sei, não lembro de cabeça. E eu estou acumulando moedas aqui, porque o inverno está para chegar e eu vou precisar dessas moedas no inverno. Essa é uma dica recorrente que eu passo para vocês. Mas vamos lá, ah, eu estou com um ermitão e eu não sei o que eu faço com ele. No caso aqui eu estou com essa cervejaria, meu ermitão da cervejaria está aqui, olha ele aqui, está vendo? Olha ele aqui, está com caneca de chope na mão ali. Olha a caneca de chope dele, bem na frente do cavalo aqui, vocês viram? Bom, esse com um gorrinho vermelho aqui é o cobrador de impostos. Ele já vai voltar para dentro da casa principal, ele fica pouco tempo fora, nessa DLC o cobrador de impostos fica pouco tempo fora. E aqui é uma fazenda. E vocês estão vendo que essa fazenda aqui, eu não fiz aquela casinha da fazenda, eu deixei só no primeiro nível. Qual é a diferença de você deixar na casinha ou você deixar nesse primeiro nível ou fazer a casinha? Quando você faz a casinha, os fazendeiros e os construtores, quando anoitece, eles vão ficar na casinha, eles vão correr para debaixo da casinha e vão ficar lá. Dessa forma que a minha fazenda está aqui, minha fazenda está sem casinha nenhuma, está vendo? Ela está aqui no primeiro nível. Quando anoitece, todos eles vão correr para cá, eles vão correr para cá, que é a casa principal, eles vão se abrigar aqui, eles vão ficar abrigados aqui. Quer ver? Está começando a anoitecer, vocês vão ver que eles vão sair de... Olha lá os fazendeiros deixando aqui, passou um aqui pelo cavalo agora, está vindo mais dois ali, está vendo? Olha, passou outro ali, outro aqui, está vendo? E eles vão parar ali na casa principal, vão ficar abrigados ali. Mas por que você fez isso? Por que você não deixou a casinha lá? A vantagem da casinha é que eles vão ficar no mesmo local, então você não perde tempo tendo que aguardar os fazendeiros saírem da casa principal e caminhando até a sua fazenda. Principalmente quando as fazendas estão mais afastadas, aí eles têm que perder todo o tempo de deslocamento até chegar na fazenda. Certo, mas por que eu não fiz a casa ali? Como vocês perceberam, a minha fazenda está do lado externo. O limite do meu reinado é aqui, essa muralha aqui. Então eu deixo assim, porque eles vêm aqui, eles cultivam, eles ganham moeda para mim. Quando anoitece, eles vão para a segurança do meu abrigo. Eu não estou querendo estender o meu reinado muito para a direita, nem para a esquerda. Eu estou na terceira ilha, eu estou sem pressa. Está vendo aqui o mapa? Essa é a terceira ilha. Eu tenho, deixa eu usar meu mouse para ficar mais fácil para vocês verem. Eu tenho um upgrade para comprar aqui dos construtores. Isso deixa as minhas construções mais resistentes a ataques. Eu tenho uma montaria, se eu quiser, enfim, resgatar essa montaria. E eu tenho aqui, desculpa, esse aqui é o upgrade. Agora eu estou na dúvida, um desses dois aqui, eu acho, peraí só um minuto. Ah, beleza. Esse aqui, peraí, 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 peraí. Tá, esse aqui é o upgrade dos construtores. Esse aqui é o upgrade dos construtores, tá? Se eu resgatar esse upgrade, as minhas construções vão ficar mais fortes e os construtores vão ficar mais ágeis. Eles vão também construir mais rápido. Esse martelo aqui, eu não estou sabendo o que é. Deve ser alguma coisa maneira. Isso daqui é um ermitão. Ele só não está revelando qual o ermitão é. Por aqui eu não estou conseguindo identificar e tem uma montaria. Por que que eu vou voltar para a minha ilha 1? Para pegar o upgrade da flecha de prata. Uai, mas no tutorial anterior você já estava com esse upgrade. Sim, mas lembra que eu fui para a terceira ilha e morri? Lembra disso? Quando você morre, você tem que pegar tudo de novo. Tanto os ermitãos. O que você não precisa pegar de novo? O que você não precisa pegar de novo, quando você morre, o que você não precisa pegar de novo, são as, no caso assim, o que você já construiu no teu assentamento, você não precisa construir de novo. Você só vai precisar restaurar as ruínas deles. É, tipo assim, as torres você não vai precisar construir de novo. As muralhas você vai precisar construir. As casas que você construiu, por exemplo, a fazenda nível 2, você não vai precisar construir de novo. Enfim. E as pessoas que você construiu, os vagabundos que você recrutou, você não vai precisar recrutar de novo. Então aqui nessa ilha 1 eu tenho o upgrade da flecha de prata, eu tenho o ermitão, tá vendo aqui ó, o ermitão do berrante, ou do chifre, eu vou falar sobre ele. Tem uma montaria, tem uma montaria e tem isso aqui, isso aqui eu acho que é dessa DLC nova. Então eu tô indo na primeira ilha pegar esse upgrade importantíssimo da flecha de prata. Vamos lá, voltando aqui. Onde é que eu uso o meu ermitão pra poder, enfim, usar os benefícios do ermitão, etc, etc. O ermitão da cervejaria, vocês estão vendo que eu tenho uma torre aqui, nível, essa torre aqui, deixa eu ver, nível 1. Então nível 1 é a básica, aí vem a nível 2 que é a mais alta, nível 3 é essa aqui de duas pessoas, e a torre de nível 4 é essa aqui ó. Essa aqui é a torre de nível 4. A torre de nível 4, a torre de nível 4 você tem 3 arqueiros. Essa torre de nível 4, ela serve pra você poder, ela serve pra você poder usar alguns ermitãos. O ermitão da cervejaria é aqui que você vai usar. Nessa torre aqui de nível 3, você coloca o ermitão no seu cavalo, aqui ó, tá vendo, tem uma moedinha aqui. Se eu usasse a moedinha no ermitão, ele vai pular na garupa do meu cavalo. Aí eu vou vir com ele aqui, vou parar com ele aqui, vou pagar o valor das moedas, e ele vai transformar essa torre de nível 4, com 3 arqueiros, numa cervejaria. A mesma coisa com a balista, o ermitão da balista, mesma coisa. O ermitão da alquimia, que é exclusivo dessa DLC, que joga bombas de fogo nos monstrinhos, também é aqui. O ermitão do estábulo, você vai ter que parar aqui na fazenda, quando ela for uma fazenda de nível 2, ou seja, quando tiver aquela casinha, e daí você vai mandar ele criar um estábulo. Você vai perder a fazenda, se você mandar ele criar o estábulo? Não, você não vai perder a fazenda, não vai perder. Você vai ter uma fazenda barra estábulo. Pra que serve o estábulo? O estábulo serve para que todas, todas as montarias que você já comprou, você já contratou, todas elas vão estar no estábulo. Então, fica muito mais fácil para você trocar de montaria, se você quiser. Tranquilo? Então, eu já tirei várias dúvidas aqui de vocês a respeito dos ermitãos. Falei novamente a respeito do cobrador de impostos. Falei mais uma vez a respeito da estratégia de ter o assentamento no nível 3 ou 4, nesse nível que está aqui, nessa casinha que está aqui. A importância de ter para acumular moedas. Vocês estão vendo essa neblina que está em cima do rio? Essa neblina é um indicativo que em breve a estação do inverno vai chegar. Então, é importante você já ir acumulando moedas. É importante você já ir acumulando moedas. Eu acho que o meu assentamento está seguro o suficiente para se proteger sozinho, enquanto eu volto para a ilha número 1, para pegar o upgrade da flecha de prata. Então, é isso que eu vou fazer agora. Deixa eu ver aqui... Deixa eu olhar as perguntas que vocês deixaram para mim. Ah, me perguntaram o seguinte. Como é que eu identifico, olhando as cabanas, qual é o ermitão que está na cabana? Como é que faz para eu identificar? Eu não sei qual o ermitão é. Eu encontrei uma cabana e não sei qual o ermitão é. Bom, é o seguinte. Do lado de fora da cabana do ermitão, vai ter um símbolo. Pode ter uma fornalha e uma mesa de pães, indicando que é o padeiro. Pode ter uma mesa com chope, canecas de chope, indicando que é o cervejeiro, no caso aqui, da DLC dos Vikings. Dessa DLC dos Vikings, o... Eu acho, se eu não estou enganado, o upgrade da flecha de prata... Eita, o upgrade da flecha de prata está aqui para a direita. Ih, caramba, me perdi. Espera aí. Me perdi. O que eu estava falando? Eu não lembro mais. Daqui a pouco eu lembro. Aqui, o upgrade da... Ah, lembrei, lembrei. Pronto, agora eu tenho o upgrade da flecha de prata. A partir de agora, as minhas flechas vão mais longe, elas são mais rápidas, elas são mais fortes. E a mira dos arqueiros melhorou absurdamente. Então, vamos lá. Como é que eu identifico pela cabana que tipo de ermitão está lá? Bom, a resposta para isso é, olhe do lado de fora da cabana. Se a cabana tem uma mesa com canecas de chope ou com pães, é o padeiro, o cervejeiro. Se a cabana... Olha aqui essa cabana. Olha essa cabana aqui desse ermitão. Olha aqui, ó. A gente tem um chifre aqui, um berrante. Berrante, né? A gente tem um berrante. E aqui, do lado esquerdo, na frente do meu cavalo, eu tenho outro berrante. Logo, este, este ermitão aqui é o ermitão do berrante. O ermitão do berrante, onde é que você usa a habilidade dele? A habilidade do ermitão do berrante sempre é usada no... Aqui, ó. Em cima da muralha, mas tem que ser... Bom, pode ser qualquer uma. O ideal é essa muralha aqui, ó. Muralha externa. Tá vendo ali a flecha de prata? Vocês viram ali? Bom, daqui a pouco vocês vão ver. Vocês usam no... Em cima da muralha. Vai ficar um berrante de todo o tamanho aqui. Vocês usam a moeda no berrante. E eles vão, na hora que você tocar o berrante, vários arqueiros. Eu não sei se são todos. Ou 80%, enfim. Mas eu acho que são todos. Os arqueiros de um lado do teu assentamento vão correr pro outro lado. Pra defender os ataques daquele lado de lá. Mas qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem é... Se você limpar, por exemplo... Tá? Numa lua de sangue. Lua de sangue, o ataque vem de um lado só. Olha lá a flecha de prata. Olha que maneiro. Olha como ela é mais forte. Muito massa, né? Muito maneiro. Mas vamos lá. A lua de sangue, o ataque vem de um lado só. Se você tem um cachorrinho, ele vai te avisar de que lado o ataque tá vindo. O ataque tá vindo pro lado que ele tá virado e tá latindo. Simples assim. É isso que o cachorrinho faz. Se você não sabia pra que serviu o cachorrinho, ele serve pra isso. Ele te avisa de onde tá vindo o ataque. Numa noite comum, que o ataque vem de vários lados, ele vai ficar virando de um lado pro outro, dizendo pra você que os ataques estão vindo dos dois lados. Numa lua de sangue, como o ataque vem de um lado só, você pode usar o berrante e solicitar reforço. Dessa maneira, você não precisa ficar recrutando 500 arqueiros pra garantir que você tem defesa dos dois lados. Outro momento importante pra você fazer isso é, se você limpar um lado inteiro da ilha, por exemplo, o lado onde tem o pier, onde tem o farol. Você limpou tudo, não tem mais portais? Então pra que que você precisa que os seus arqueiros fiquem daquele lado? Você não precisa. Então o que que você faz? Você chama todo mundo pro outro lado. Essa daqui, ó, é a cabana, o nível 2 da fazenda. Quando anoitece, os fazendeiros e os construtores ficam aqui, debaixo dessa cabana, protegidos. Quando amanhece, eles já estão aqui e já começam a cultivar, então eles não perdem tempo de deslocamento. Ali, ó, tá vendo? Eu peguei o upgrade da flecha de prata, tá vendo? Eu não peguei o upgrade do ermitão, da buzina, do berrante, tá vendo? Não peguei. Então tá aqui. E tem uma montaria extra nessa ilha. Cês tão vendo que esse navio aqui tá tipo meio naufragado? Isso indica que essa ilha aqui também não tem o farol. Não tem mais gemas aqui, ó, símbolo da gema zero. Não tem mais nenhuma gema pra eu pegar aqui. Tem o upgrade da pedra, que aqui no caso não é da pedra, né? O nível do, é madeira nível 2. Eu já peguei, tá vendo? E tem um portal. Que eles chamam o portal do penhasco, eu chamo de portal da caverna. Tem um ainda. Essa ilha só vai estar limpa quando eu destruir esse portal. E pra eu destruir esse portal, o meu assentamento tem que estar no nível máximo. E eu tenho que ter a bomba. Já falei disso bastante com vocês. Mas enfim. Eu mostrei o ermitão do berrante pra vocês. Agora eu vou mostrar a montaria dessa ilha. E depois eu vou para a ilha 3 novamente. Ilha 3 ou ilha 4? Não, eu vou pra ilha 3. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se eu não me engano a minha montaria tá pro lado de cá. Essa carruagem aqui, ela é do comerciante. Isso daqui é um upgrade. Eu não sei direito pra que serve esse upgrade. Mas assim que eu descobri eu passo pra vocês. Eu construí aqui uma torre bem aqui, bem longe. Porque essa torre aqui bem longe já vai atacando os monstrinhos que estão vindo de lá. Isso daqui, se eu não me engano, é uma montaria. Eu acho. Ih, ó. Tá vindo o ataque. Deixa eu fugir. Bom, enfim. Eu, eu... Pra falar a verdade eu não vou... Eu acho que tem coisas que é legal vocês descobrirem. Olha lá, a flecha de prata nele. Tá vendo que legal? Vamos lá. Eu vou deixar alguma coisa pra vocês descobrirem sozinhos. Outras coisas quando eu descobrir eu vou trazer pra vocês detonado aqui certinho. Mas o que eu queria mostrar aqui agora rapidinho era o upgrade da flecha de prata. E algumas estratégias que eu adoto quando eu tô jogando o Kingdom to Crumbs. Olha aqui o que eu falei, ó. Olha onde é que eles estão. Estão protegidos aqui, ó. Debaixo da casinha. Da fazenda nível 2. Tá vendo? E quando amanhecer eles já estão aqui. Eles não vão ter a questão do deslocamento e tal. Os escudos ali eu já expliquei pra que serve, né? Eu já expliquei em outros vídeos. Acho que todo mundo já sabe. E agora eu vou... Eu vou voltar ao cervejeiro aí. Eu vou voltar pra... Eu vou voltar lá pra ilha... Eu vou ver se eu vou pra ilha 3 ou se eu vou pra outra ilha. Eu acho que se eu for pra ilha 4 eu vou quebrar minha cara porque... O inverno... Se eu não estiver enganado o inverno tá pra chegar. Eu já falei sobre esse totem aqui. Falei esse totemzinho aqui do viking. Já falei sobre ele. Se eu colocar uma moeda nele, eu ganho um berserk junto com outro guerreiro que ficam do lado externo da muralha mais afastada do centro do seu reinado. E eles, durante a noite, vão ficar ali protegendo a muralha o máximo que eles conseguirem. Agora é só aguardar eles construírem aqui o navio. E daí eu vou zarpar lá pra ilha 3. Vou reforçar o máximo que eu puder. Vou me reforçar o máximo que eu puder na ilha 3. E daí eu vou partir pra ilha 4. Pra pegar o terceiro nível da madeira. Vocês estão vendo aqui que algumas torres estão vazias. As torres que estão mais... As torres que estão mais perto do centro do meu reinado. Tá vendo aqui? Elas estão vazias. Por quê? Se eu... Olha. Eu tenho duas teorias. Eu não tenho certeza do motivo delas estarem vazias. Pode ser um upgrade que mudou isso. Porque antigamente, quando você deixava os teus arqueiros aqui. Você, entre aspas, perdia os seus arqueiros. Eles iam ficar aqui. E você não podia pedir pra que eles descessem. Eu não sei se veio um patch de atualização que mudou isso. E aí, a partir de agora, quando as tuas torres estão muito próximas do centro. E o teu reinado expandiu pra caramba. Eles descem e vão pra torres mais próximas. Pode ser isso. Ou talvez, talvez, isso seja algo específico desta DLC dos vikings. Não sei dizer. Porque é a primeira vez que eu tô vendo essas torres ficando vazias. É a primeira vez. Eu tenho 300 e caralhada horas nesse jogo. E é a primeira vez que eu vejo isso. Agora eu espero o cachorrinho entrar no barco. E o ermitão. Eles sempre vão entrar com vocês. Deixa eu ver aqui. Engraçado. Aqui eu peguei esse machado. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é a montaria dos gatos. Você vai ter um sled, um trenó, puxado por dois gatos. E isso daqui é o alce. Ou o servo, como eu preferi. Essa montaria aqui é excelente também. Principalmente quando você tem muito mato. Muito mato. Ela é a mais rápida. E o poder dela é fazer outros servos se apaixonarem. E daí você pode atrair esses servos pra perto dos seus arqueiros. E aí você vai ganhar bastante dinheiro. Vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho 19 torres na ilha 2. 19 construções, incluindo torres. Tem 3 portais. Então são 4 portais. O portal da caverna mais 3. Aqui, ó. Eu tenho um portal da caverna mais um. Que é o do pier. Aqui eu não tenho mais gemas. Eu já peguei todas as gemas. Aqui eu também tô com nível 2. Tá vendo? No caso a pedra, né? E aqui na ilha 3. Eu tenho 4 construções. Ou 4 torres. Eu tô achando que são torres mesmo. Torre de arqueiros. Tenho 5 portais pra derrotar. Além do portal da caverna. Por isso que os ataques nessa ilha são tão fortes. E tenho 5 gemas pra poder resgatar aqui. Eu quero pegar... Eu quero só confirmar que ermitão é esse. E tem aqui essa montaria. Que se eu não me engano. Essa montaria aqui é do cavalo do sol. É uma montaria exclusiva da DLC dos vikings. Mas eu vou voltar pra ilha 3. Eu não vou pra ilha 4. Vou voltar pra ilha 3. Porque eu preciso me fortalecer na ilha 3. E eu preciso, inclusive... Eu preciso me fortalecer aqui nessa ilha 3. Pra poder levar reforços pra ilha 4. Não é bom você chegar numa ilha sem os seus reforços. Que reforços... A quais reforços eu me refiro? Construtores, arqueiros e fazendeiros. Lembrando a vocês todos... Lembrando a vocês todos que todas as vezes que você toca o sino pra levar reforços pra próxima ilha... Você vai levar sempre 3 construtores. Todas as vezes que vocês levam reforços... Toda vez que vocês levam reforços pras ilhas... Pras próximas ilhas... Vocês sempre vão levar 3 construtores, 4 arqueiros... Se você tiver fazendeiros... 3 fazendeiros... Se eu não me engano... Se você tiver aqueles pelotões... 2 pelotões... Se você tiver lanceiros... São 3 lanceiros... Tem mais algum outro? Tem o lanceiro... É, eu acho que é isso. Então esses são os valores. E daí você chega já preparado... Você já chega melhor... Pra próxima ilha. Você tá... A ilha mais virgem, sem nada... Você vai chegar com toda essa galera já pra te dar apoio. Outra diferença dessa DLC aqui... Pros outros modos de campanha... De Kingdom Toon Crowns. Quando você tem a padaria... Eu já expliquei isso, eu vou explicar de novo. Quando você tem a padaria... Aqui, ó... Vocês ouviram esse miadinho? Ó... Ouviram esse rugido? Ouviram o rugido, certo? E os miados? Isso é o prelúdio da lua de sangue. O cachorro tá apontando pra esquerda... A lua de sangue vai vir. Aqui da esquerda... Ó... O ataque da lua de sangue vai vir aqui da esquerda. Mas vamos lá. Qual é a diferença dos pães... Pra as canecas de chope? A caneca de chope... Você só pode colocar 5 canecas. Os pães... Você pode acumular... Você pode acumular... Se eu não tô enganado... Acho que até uns... Alguma coisa entre 10 e 15 pães. Beleza. Aí os vagabundos vão ser atraídos. Olha lá a toupeira... O caranguejo barra toupeira. Tá vendo como a flecha de prata é muito melhor? Olha aí, ó... Acabei com o ataque da lua de sangue. Rapidinho. É muito bom. Esse upgrade da flecha de prata... Vocês precisam ir atrás dele. Preciso. Mas vamos lá. Eu coloquei os pães aqui. Aí os vagabundos vão correr... Pra comer os pães vão ser atraídos pelo cheiro gostoso de pãozinho recém saído do forno. Se o vagabundo encostar na padaria... Vamos supor que você não tá perto da padaria. Você tá lá longe fazendo alguma coisa. E o vagabundo chegou ali e tá comendo o pãozinho dele. Ele vai comer o pão dele. Quando acabar o pão, ele vai pegar mais um pão da mesa. Quando ele acabar de comer o segundo pão, ele vai pegar o terceiro pão, quarto, quinto, etc, etc... Até que todos os pães acabem. O cervejeiro? Não. O cervejeiro... Quando o vagabundo... Eu vou deixar isso acontecer aqui pra vocês verem. Olha o que vai acontecer depois que o vagabundo tomar a canequinha de chopp dele. Presta atenção. Ele automaticamente vira um membro da sua vila. O vagabundo não. Ele vai comer os pães. Vai ficar comendo, comendo, comendo. Até você ir até ele. Você vai ter que chegar nele. E vai ter que gastar uma moeda pra recrutá-lo. Essa é a grande diferença. Você pode ter mais pães na mesa. Muito mais pães na mesa do que... Do que canecas de chopp. Porém, a caneca de chopp, assim que o vagabundo toma... O andarilho, como você preferir... Ele já vira um membro da sua tribo viking. Ele já vira um viking. O vagabundo não. Você vai ter que dar uma moeda pra ele virar um membro do seu reinado. Entendeu? Por isso que eu nunca deixo esses vagabundos... Chegarem a um ponto de consumir a caneca de chopp ou o pão. Porque se não, se eu deixar ele consumir, aí eu vou ter que ir lá gastar mais quatro moedas pra poder fazer um novo pão ou uma nova caneca de chopp. Então, eu uso essa padaria barra cervejaria como atrativo. É o mel atraindo as moscas. E antes da mosca chegar no mel, eu vou lá e... Eu vou lá e prendo. Vou lá e já... Contrato. Já recruto. Então, eu vou ter sempre aqui uma fonte de atração de vagabundos. E, sem gastar moedas, e vou aumentando o meu reinado. A força do meu reinado. Certo? Super simples. Ah, outra coisa. Foi uma lua de sangue, não foi? Então, agora não tem mais ataque. Logo após uma lua de sangue, você tem 24 horas de passe. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô entrando numa boa aqui. Sem medo nenhum. Já vou pegar essa gema aqui. Essas gemas. Nem sempre os baús vão dar 3 gemas. Os baús podem dar 2 gemas. Os baús podem dar 4 gemas. Ou 3. É sempre 2, 3 ou 4. Olha ali, o portal tá ligado. E não tem monstrinho saindo dele. Porque teve um super ataque devido à lua de sangue. Na verdade, não era nem pra estar ligado. Não era nem pra estar ligado. Era pra estar apagado. Mas, tudo bem. Não sei se eu chegar muito perto ou começa a sair monstrinho. Não vou arriscar. Vou esperar nascer o dia. Mas tá vendo? Não tem ataque. Acabou a lua de sangue. Você vai ter um dia inteiro de paz. Uma noite inteira de paz. Mais um dia inteiro de paz. E é isso. Aí depois, na segunda noite, vai vir um ataque de novo. Normal. Dos dois lados. Ih, ó. Saiu. Saiu uns monstrinhos. Que doideira. Acho que é porque eu tava muito perto do portal. Deve ser por isso. Ou talvez... Ih, lasqueira. Meu cavalo cansou. Ah, é porque tá anoitecendo. Então já passou aquele período de paz. Que doideira. Ih, delícia que é essa flecha de prata, hein. Cheguei perto de uma torre e já tava tranquilo. Mas que doideira, no meio do dia, veio o ataque. Que doideira é isso? Que doideira. Que maluquice. Que maluquice. Não entendi. Realmente eu não entendi o que aconteceu ali. Mas vamos lá. Parada agora é reforçar. E me preparar. Olha, só tem uma caneca de chope aqui. Ah não, não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma mais. Então agora eu tenho duas. Vamos lá. Vamos reforçar aqui. Pra ir pra ilha 4. Deixa eu ver se eu lembro outras coisas que vocês têm dúvida. E daí eu já vou respondendo logo tudo aqui. A Tainara mandou uma mensagem tão gentil um dia atrás. Ela escreveu assim. Johnny, obrigado pelo tutorial. Tem uma pergunta. Como libero a ilha 5? Já liberei as 4. E ainda não tenho ela pra escolher. Eu respondi a Tainara. Mas pode ter gente que tem a mesma dúvida dela. Então eu vou responder mais uma vez. Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ilha 3, ilha 4. Ah, tem a ilha 5 ali. Tá vendo? Tá vendo essa fumacinha aqui? Fumacinha aqui indica que tem outra ilha pra cá. Ela não tá conseguindo liberar a ilha 5. Tainara. Eu vou supor que você tá jogando a DLC dos Vikings. Vou supor. Pode ser. Pode ser. Que pra você liberar a ilha 5. Você precise de algum upgrade que você não pegou. Deixa eu até ver o que eu te respondi aqui. Deixa eu ver o que eu respondi pra ela. Ah, tá. Eu não respondi pra Tainara a resposta mais adequada. Deixa eu responder pra ela aqui de novo. Porque eu acho que eu sei o que aconteceu. Tainara. Então. Eu tinha dado uma resposta. Mas eu acho que a minha resposta não foi. Eu acho que a minha resposta não foi completa pra Tainara. Então, Tainara. Respondendo você aqui. Eu vou responder pra você agora o que eu acabei de escrever. Lá no... Debaixo do seu comentário. Da sua pergunta. Pode ser que você não tenha um upgrade que seja pré-requisito pra acessar ele assim. Talvez seja o upgrade da flecha de prata. Ou talvez seja algum upgrade de madeira. Talvez a madeira nível 2. Ou... É. Acho que é isso. A madeira nível 2. Então, fica atento aí. Porque pode ser isso. Eu espero que seja isso. Que não seja um bug. Provavelmente não é bug. Provavelmente é alguma coisa que você tem que fazer e não fez. Agora. Como a DLC dos Vikings. Vou repetir. Tô presumindo que você tá jogando a DLC dos Vikings. Como a DLC dos Vikings tem algumas mudanças em relação ao jogo normal. Talvez sejam os mistérios das runas. Talvez pra liberar ele a 5. Você tenha que resolver os quebra-cabeças das runas. Eu ainda não sei como resolve esse quebra-cabeça das runas. Assim que eu descobrir, eu vou trazer aqui pra vocês. Que runas você tá falando? Essas runas aqui. Tá vendo essas runas aqui? Mas lá na primeira ilha. Eu ia mostrar pra vocês. Mas tinha umas... Ô caramba! Nossa senhora! Lembra que eu falei pra vocês que ia chegar uma hora. Que vocês iam ter tanta moeda que vocês não iam querer? É o momento ali, ó. Tem tanta moeda ali que eu não sei nem como gastar. Eu tinha que colocar aqui, ó. Mas o camarada entrou já. Caramba! Então, Tainara, deve ser isso. Deve ser alguma progressão que você não pegou. E lá na ilha 1 tem umas 5 colunas que é tipo um quebra-cabeça de runas mesmo. E dá pra você poder iluminar essas torres numa ordem específica. E eu acho que você tem que seguir a ordem das ilhas. Cada ilha vai ter uma pedra com runas. Igual essa que eu mostrei pra vocês ali na direita agora. Entendeu? Então talvez seja isso. Se você já conseguiu descobrir, Tainara, escreve aí. Que eu tô curioso também pra saber por que que você não tá conseguindo acessar a ilha 5. Tem uma outra mensagem aqui que eu recebi do Odissei. Ele escreveu assim. Eu também cheguei na ilha 3 e fui exterminado pelos monstros. Esse jogo não perdoa. Ele não perdoa. Se você chegar numa ilha despreparado, ele vai te exterminar sem piedade. Olha que legal. Essa mensagem aqui eu recebi um dia atrás também. Joutéon. Joutéon. Ele escreveu assim. Na verdade, dá pra tirar os arqueiros das torres. Eles se mudam de torres quando ficam longe. Tipo, tem lá a sua torre e tu faz mais duas na frente. O arqueiro vai sair dessa torre e vai pra outra. Pois é. Isso aí... Isso aí eu não sei se é uma mudança num patch que atualizou o jogo. Ou se é uma parada dos vikings. Eu não sei dizer. Porque no outro jogo, nos outros modos de jogo do Kingdom to Crowns. E como eu disse pra vocês, eu jogo... Pera aí. Como eu disse pra vocês, eu jogo esse... Se eu jogo esse Kingdom... Nossa, eu tenho... Eu tenho tanto tempo, tantas horas de jogo. E isso nunca aconteceu. Nunca, nunca, nunca aconteceu. Então, talvez essa novidade seja uma novidade recente. Ah, eu não tenho mais moeda. Lembrando... Lembrando a todos vocês que... Quando vocês perdem as gemas... Se os monstrinhos roubarem as gemas... É só... Basta vocês voltarem na ilha... Onde tinha o baú com as gemas que vocês pegaram... E pegarem as gemas novamente. Só que vocês vão ter que voltar pra ilha onde estavam as gemas. Pelo menos, eu acho que tá assim. Porque antigamente, quando você perdia as gemas... Quando você perdia o cachorrinho... Quando você perdia o ermitão... Você só conseguia recuperar quando você destruía o portal da caverna. Porque eles estavam todos lá dentro. Aí, quando você destruiu o portal... O portal cuspia as gemas... O cachorrinho, os ermitões... Tudo que ele tinha roubado de você, ele cuspia. Tu é aqui... Ó, tá vendo? Eu tava falando sobre isso e eu ia perguntando o Nicolas. Foi justamente essa. Inclusive, eu já respondi o Nicolas. Mas eu respondo novamente, porque deve ter mais gente com essa dúvida. Quando você perde o ermitão, tem como recuperar? Tem. Nos patches mais recentes... Nos upgrades mais recentes... Você basta ir na ilha onde você recrutou esse ermitão... E recrutá-lo novamente. Dessa vez, não vai precisar gastar gemas. Vai precisar gastar só moeda de ouro. Vou falar sobre o javali de novo. Tem uma pergunta que eu já respondi. Deixa eu ver quem me fez essa pergunta. Foi o Nicolas. Nicolas ou Nicolas? Eu acho que é Nicolas. Ele me perguntou do javali. Ele falou... Ah, eu encontrei um javali e ele só apareceu no inverno. Qual que é a pegada desse javali? Pra que ele serve? Aquelas coisas todas. Bom, o javali, ele é uma fonte de moedas muito grande. E você vai ter justamente no inverno. Que não tem coelho. Que os cervos não vão aparecer com tanta frequência. Então, qual que é a parada do javali? Você vai ter que... O javali... Você vai ter que parar perto dos filhotes dele. O javali vai ficar puto. Porque ele vai querer defender a cria. E aí ele vai pular. Ele vai sair de trás da... Ele vai sair de trás de onde ele estava escondido. E ele vai correr atrás de você. Ele vai te atacar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e atrair esse javali pro seu assentamento. Porque daí os arqueiros vão... Depois de muitas flechas. Eles vão ter que usar muitas flechas. Aí os arqueiros vão conseguir derrubar o javali. Quando o javali cair, você vai entender por que valeu a pena arriscar. Porque ele larga muita moeda. E se você estiver passando um perrengue, um sufoco no inverno. Você não tem reservas. Mas esse javali vai cair pra você com uma bênção divina. Vai ser muito, muito, muito importante pra você. Pra... Pra economia do seu... Do seu reinado. Esse javali. Aqui é o seguinte. Eu fiz mais três fazendeiros. E tá vendo aqui, ó. Eu vou esperar os novos vagabundos virarem fazendeiros. Porque eu vou levar esses fazendeiros pra Ilha 4. E depois que eu pegar os três fazendeiros, eu vou fazer mais três construtores. Porque eles vão entrar no barco comigo. E daí, depois que eu tiver tudo isso, eu vou pra Ilha 4. Pessoal, esse vídeo está gigante. E eu respondi, puta... Praticamente a maior parte das dúvidas mais comuns que vocês têm. Inclusive, coisas que vocês não me perguntaram. Eu já adiantei aqui no vídeo pra falar com vocês. Mas eu sei que tem perguntas que eu não respondi. Tem dúvidas que vocês têm que eu não tirei. Por favor, ponham no comentário que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Se eu puder, se eu souber, eu vou tirar. E se eu não souber, eu tenho certeza que quem assiste aos vídeos e joga esse game maravilhoso, casual, vai saber ajudar vocês. Tem muita gente aqui que veio no comentário ajudar outras pessoas com dúvidas. Inclusive a mim. Inclusive a mim. E vou tirar antes de eu encerrar esse vídeo. Eu vou gravar aqui. Ah, mas se eu gravar aqui, vai sair do jogo. Mas enfim, é o seguinte. Então antes de terminar o vídeo aqui. Naquela tela inicial, quando vocês estão começando, aquela tela preta de apresentação que aparece um monarca em cima do cavalo. Se você ficar apertando o botão, é o mesmo botão de ação. O botão que você usa para dar comandos, para largar moeda. Aquele botão. Se você ficar apertando ele, o teu monarca muda. De rei para rainha, dependendo do que você quiser. E também muda as cores. A cor do cabelo, a cor da pele, a cor da roupa. Então tem sim como você decidir naquela tela inicial, naquela tela preta. Você pode decidir o que você vai querer. Você vai querer rei, rainha e a cor da roupa, a cor do cabelo, a cor da pele também dá para você escolher. Tranquilo? No meu caso aqui eu tenho um rei. Eu acho que é um rei. Não acho que é rainha. Eu acho que é um rei. Ou será que é uma rainha? E ele é tipo assim, como se fosse um mouro, né? Você pode ver ali, ele tem a pele escura. Ops. Então agora o que eu vou fazer, eu já recrutei aqueles fazendeiros que eu queria, os três extras. Agora eu vou colocar aqui três machados, que é dos construtores. Então quando eu for para a ilha quatro, eu vou ter três construtores no navio, quatro arqueiros e três fazendeiros. Para já dar um up na quarta ilha. Provavelmente eu vou morrer quando eu pisar na quarta ilha. Mas eu vou fazer o máximo que eu puder. Vou fazer o máximo, o máximo que eu puder. Para caso eu morra, eu tenha lá umas ruínas. Para quando eu voltar para a quarta ilha pela segunda vez. Três machados. Ah, mas por que você está contratando três construtores extras e contratou três fazendeiros extras, sendo que você já tinha construtores e já tinha fazendeiros? Se você usasse o sino, estes fazendeiros e estes construtores já iam pular no barco, certo? Certo. Só que daí eu ia tirar o equilíbrio dessa ilha. Porque eu ia pegar os construtores e os fazendeiros dessa ilha para levar para a quinta, para a quarta ilha. E eu não quero isso. Eu quero trazer estes três construtores aqui. Está vendo? Três machadinhos aqui. Estes três próximos construtores não são para essa ilha. Eu vou levá-los para a quarta. Então eu já estou contratando os da quarta ilha. Eu não quero mexer no equilíbrio da minha terceira ilha. É isso. Esse jogo é isso. Tem várias maneiras de você jogar. Você pode usar a estratégia que você quiser. Mas eu uso a estratégia mais sólida que eu encontrei nessas minhas mais de 300 e cacetada horas. A estratégia, a prova de balas, gosto de chamar. E é uma estratégia que, assim, ela não garante a sua vitória, mas ela te deixa muito perto dessa vitória. Aqui, ó. Meu último construtor que eu precisava está aqui. Vai pegar o machado ali. Pronto. Agora eu posso me focar em reparar o barco e partir para a ilha quarta. Pessoal, quase uma hora de tutorial. Quase uma hora de responder as suas perguntas e tirando dúvidas. Tá bom, né? Acho que já está bom, tá? Por enquanto. Depois eu trago mais vídeo. É isso aí. Valeu. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Vou falar de novo, hein? Eu vou falar bem baixinho aqui para você prestar atenção. Esse jogo é muito bom. Se você não tem esse jogo, você está perdendo. Esse jogo é para qualquer um. Ele é tranquilo de jogar. Ele é viciante. E eu recomendo. Vale muito a pena. E eu vou falar bem baixinho.